Fala aí pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar essa oportunidade maravilhosa aqui que eu conheci, essa ferramenta maravilhosa aqui. Então o que você vai fazer a primeira coisa? Dá um like pra mim aí no meu canal, vou deixar aí esse vídeo no YouTube pra você ver, tá bom? Eu tenho muita coisa pra passar pra você aí e eu quero que você compartilhe esse vídeo, tá? E eu tenho, é só você clicar no sininho lá, se inscrever no meu canal, pra você ter muita aí ferramenta pra ajudar você, você que trabalha pela internet aí, tá? Meu nome é Lúcio Antônio Pires de Godói, sou líder da empresa SCI Alimentos. Bom, depois tem tudo embaixo aí pra você ver aí o meu canal, ver as minhas redes sociais e conhecer o meu trabalho, tá? Como é que a gente ganha dinheiro na internet. Bom pessoal, então é aqui ó, você abre uma aba nova, tá? Você pode escrever aqui ó, é... Desculpa aí. Ter, ter, 10, ideias, de negócio, revista, exame, vamos ver se não é acho, vamos lá. Vai aqui ó, na segunda, vou na primeira né, vamos aqui na segunda aqui ó, que eu achei mais interessante aqui. Tá abrindo. Tô com muita aba aberta, então tá demorando um pouco pessoal, tenho um pouco de paciência, vai lá. Tem uma aberta aqui já, pra não perder tempo, vamos aqui ó, vai abrir isso aqui ó. 10 ideias, de negócio barato para trabalhar em casa. Você tá vendo como é que ela é bonita? E é exame, tá vendo? O exame ela é top mil né? Então vai tá assim, certo? O que que nós vamos mexer? O que que nós vamos fazer aqui pra ajudar você? Olha como é que ela vai ficar depois de pronta. Olha que maravilha aqui. Vai ficar a tua foto aqui, né? E vai ficar aqui seu nome. E aí você vai escrever o título. Eu coloquei assim, quer ganhar dinheiro na internet? Clique aqui. Aí a pessoa abre, tá? Olha lá. Vai lendo 10, desculpa, 10. 10, 10, negócio barato para trabalhar em casa. E você fica aqui, não é? E a pessoa vai lendo, ela vai vendo tudo que tem. E você aqui, clique aqui, clique aqui. Tá vendo como é que é azul e ela aparece? E o legal que essa ferramenta aqui é o Snip. Snip, Lip. Snip, eu falo Snip, tá? Aí a pessoa clica aqui ó, tá? Aí onde que ela vai parar? O meu site, tá? Olha lá pra você ver. Ela clicou ali, ela sai da revista Exame. E ela vem parar aqui no meu site. Tá abrindo aqui ó, só um minuto aí que... Que a internet não tá legal. Hoje eu tenho muita coisa aqui que eu não posso fechar. Tá? Então tá abrindo aqui, já que ela abre. Então ela vai ficar assim ó, tá? Você entendeu? Vamos lá pra ferramenta então. Ferramenta é essa aqui ó. Eu vou abrir uma aba aqui pra você. Ó. S. Ó, N. Ó lá. Aqui ó. Já deu aqui. Ó, internet. Ó lá. S. N. I. P. Dá um espacinho L. Y. Tá? Clica. É o primeiro que aparece. Tenha paciência pessoal. Tenha um pouco de paciência aí que... Vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo. Mas pelo jeito caiu a internet. É, caiu mesmo pessoal. Aqui, abriu meu site aqui. Tá? Ó, lembra que eu falei pra você? Ó lá. Quer ganhar dinheiro na internet? Clique aqui. O pessoal vai parar aqui no meu site ó. Tá? É um site da Start Digital. Que é maravilhoso também. Esse Start da Start Digital. Depois eu vou gravar um vídeo também. Como é que funciona essa ferramenta aqui, tá? Ó lá. Saiba como trabalhar com uma das maiores empresas de alimento no Brasil. Tá? Aí vai gravar um, abre um vídeo. Tá? Mas só aí depois a gente... A gente vai ver isso aí outra hora. Abriu aqui, tá? É... Você vem aqui. Transforma em português. Botão direito, português, botão esquerdo. Olha lá. Vai abrir português. Português. Vamos lá, português. Olha lá, português. Tá ok? Aí o que você faz? Você vem aqui e vai abrir uma conta, tá? Abre uma conta, tá? Eu já tenho uma conta aberta, normal. Você abre uma conta. Olha lá. Visite seu painel. Já tô logado, né? Então, vai abrir aqui pra eu visitar meu... O meu canal aqui. O meu... A minha conta. Tá abrindo. Já abriu. Tá? É isso aqui, ó. É inglês. Rick Lúcio, tá? O que que nós vamos fazer? Primeira coisa. Se você quiser, ó. Passa pra português. Entendeu? Vamos lá, português. Pessoal, desculpa mesmo, viu? Não achei que a minha internet ia tá tão travada desse jeito. Aí você vai clicar em cima aqui, ó. Aqui, ó. Snip. Clica aqui, ó. Nesse... Nesse primeiro reloginho aqui. Certo? Primeiro reloginho. Clica aqui, tá? Aí aqui em cima vai tá escrito. Eu queria criar Snip. Tá? Tá aqui, ó. Criar Snip. Entre com a URL. O que que você vai fazer? Você vai lá. Aqui, 10 ideias. Negócio barato, tá? Você copia tudo isso aqui, olha. Tá vendo? Lá, copiar. Você volta na ferramenta, tá? Cola aqui. Então, Ctrl V, tá? Coloca. Cola. Colou. Aí vai criar Snip. Certo? Ela vai pra uma outra página aqui. Ok? Já tá abrindo. Aqui, ó. Em cima que vocês estão vendo. Aqui tem a minha foto. Fala que se for configurar, vai pedir. Você já vai lá no avatar seu. Entendeu? Eu já tenho pronto aqui, tá vendo? Aí eu escrevi aqui. Como ganhar dinheiro na internet. Aí você vem aqui. Você pode mudar, ó. Tá vendo? Como aqui embaixo, olha. Como. Eu vou tirar o como. Eu vou colocar assim. Quero. Eu quero. Olha lá. Eu. Vamos lá. Vamos lá. Não. Pera aí. Não. Paga como. Aí você coloca eu. Eu quero ganhar dinheiro. Como. Deixa a como. Não adianta. Tá bom. Aqui você escreve o que você quiser. Como. Aí tem o botão aqui. Tá vendo? Ficou olhando o botão. Eu vou tirar esse aqui, ó. Quer ver? Lá. Clicou ali. Ele sai. Tá? Clique aqui. Você pode colocar. É. Vamos supor que eu quero. Ó. Eu quero. Tá? Aí você faz o que você quiser aqui. Aí o que você vai fazer embaixo aqui? Você pode copiar. Se você tiver um site. Se você tiver. Página no Facebook. Tá? Você pode colocar o seu WhatsApp aqui. O link de um grupo. E aí um monte de coisa. O seu Twitter. É. O pessoal coloca mais Facebook. Né? E quem tem site. Eu tenho site. Eu coloco o meu site. Tá ok? Aí você vem aqui. Snip. Tá? Tá carregando. Vocês estão vendo aqui. Tá indo. Já vai aparecer o link pra mim aqui já. Dois minutinhos. Vamos lá. Ó lá. Pronto. Aqui ó. Tá ok? Copia. Já copiei. Vou abrir em outra. Outra aba. Control V. Entra. Vamos ver como é que ficou aí ó. Olha que ferramenta maravilhosa aí pessoal. Vamos aproveitar essa ferramenta aí. Eu tenho mais coisa pra passar pra vocês. Tá? Não esquece de dar um ok aí. Dá um like aí pra mim no meu canal no YouTube. Se inscreva no canal. Tá? Que eu vou passar muita coisa pra vocês. Olha como é que ficou aqui ó. Tá carregando um pouco ainda. Eu vou... Deixa eu fechar umas abas aqui. ver se vai um pouco mais rápido. Obrigado.